Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Deixa eu perguntar para ele onde está aqui. Caramba, isso foi fácil, hein? Todo mundo acertando, velho, de cara, velho. Alô, maçalajú foi muito fácil. O povo precisa de algo mais difícil. E eu preciso postar minha fezinha, cara, vou aproveitar. Opa! Ó a piradeira. Eita, humilhada. A Big vai perder o proibido, hein? Que qualidade de Counter-Strike, hein, Big? Que qualidade de Counter-Terrorista ganha. Já acharam emoji, já, Mateuzinho? Já acharam emoji. Mas vai ter mais hoje, hein? Que qualidade de Counter-Terrorista ganha. Pofoca, velho do cenário. Grimbo. Quase morreu. Prozo já pegou Insane. E é ele mesmo, é o drop que vai morrer. Não tinha nada a ver com a história. Bom, dois jogadores nossos aqui. Morto na Smoke pelo Tabsen. O Exit. DRN-Zan. Dando tiros na Smoke aí. Safe. Mas veio o Plante. Varado na Smoke do Safe. Mais uma kill do Safe. Mais uma entregada do Safe. Que beleza, Big. Que delivery, hein, Big? Que beleza, hein, JDC? Que clutch, hein, meu amigo? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Sirson. Seja bem-vindo, homem nuclear. BR-Nizan já pegou uma aqui também. O câmera-mino mostrou. BR-Nizan mais uma. Quase mais uma. Manotou? Não deu para ele. BR-Nizan. 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 Contra-terroristas ganham! Crimbo, cinquenta segundos, pega uma eliminação e foi embora. Meu Deus! Pô, 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 não, um x3 pro Crimbo. Valeu o retweet aí moçada, Igor, o Icar que deu o retweet também e o TheDark, tamo junto. Já caiu um. Drop não consegue, mas miou bastante o Tabsen. Smoke sendo efetuado, execução rolando, o safe tem visão, se alguém bobear aqui, já estamos chegando nas costas com o Exit e o Insane. Varado do safe, mais uma kill no plant. Vai dar nóis aqui, aqui vai dar nóis, aqui vai dar nóis. Aqui tem que dar nóis, por favor. Não! JDC e Exit 1x1. C4 tá plantada pra ele. Clicou. Meu Deus, cara, quanta situação nós tamo perdendo, rapaziada. Em honesto do MIBR, viu? Tranquilo. Parabéns aí pelo CT, independente de ter finalizado de forma negativa. CT muito bom do MIBR, já fizemos 6 pontos. Olha o crimbo. Se até é bom ou big que é horrível e não sabe nem a economia do jogo. Como assim? Não, o CT foi bom sim, o desabafo. O CT é bom. Olha aí, ó. Roubamos proibido ainda, cara, aqui ó. Ganhamos mais um forçado. Ou não? Deu no fim do limite do limite 7x5. Fala deles, velho. Double flash. Foi. Não para mais. Troca tiro. BRNZam safe. Aqui acabou, meus amigos. É pistol do MIBR 8x5. Erra. Na sua escolha, big. Pistol do MIBR. Clean ainda. Cinco vivos. Guardamos colete. Maravilha. Muito bom, aqui o do Tabsen aqui. Pega o Insane tentando infiltrar. Esse round não vai dar não, hein, gente. Muito bom o jogo de utilitário aqui do big. Esse round aqui tá difícil. Certou um timing no crimbo. Mais um timing no crimbo. Mais um timing. Mais um kill. E é round da big. 9x6. Rush e meio. Tabsen dormiu no ponto. Morreu com o bomba na mão. Surpreendemos. Surpreendemos. Só tem um jogador na A. Trade A do crimbo. Caiu a casa, hein. Caiu a casa. MSM. Pisco e achou da jogada do Snowzinho tentando dar facada naquela altura do campeonato. MSM. Aguarde agora. Eu vou soltar um vídeo hoje falando sobre isso. Olha o proibido que a big tomou, cara. Tabsen tá sem fone, velho. Tem uma semana produtiva, pô. Veio pro lado positivo também. Tem aí uma semana inteira pra fazer algo de produtivo. O seu trabalho, na sua vida pessoal. E aqui, meus amigos... Estamos no 1x2. 1x2. Estava bem mais difícil o round. O safe já vai pro plant. E... Só deu dano econômico aí. Um belo dano econômico, mas não consegue o plant. No meio da execução. Já mudou a posição o crimbo. Não tem molotov, rapaziada. Ai, 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 ai. Beleza. Trade. Trade é nosso. Trade tá bom demais. Já tá chegando nas costas. O Prozos. Bom demais. Vamos ganhar uma situação? Vamos ganhar uma situação? HI na boca? Não. Não vamos ganhar uma situação. É mais um clutch que a gente perde, velho. Meu Deus. Entrou aqui. Entramos. Estava respondendo mensagem e entramos. 11 a 10. Tabson também tá se aproximando. Não tem mais tempo de voltar pra A. Flash. Tamo voltando, tamo voltando. Resetando o round e voltando pra A. Meu Deus. 16 segundos. Que cal. Que cal. Que cal do MIBR. Que cal do MIBR. Que cal do MIBR. O Tabson não entendeu. Cara, o Tabson jogou muito mal aqui. Mas muito mal mesmo. O Tabson é esse aí, ó. Que morreu agora. Ele tava no meio. Ele podia ter dominado o bombe da A. Depois que rolou a batida. Os caras viram os caras voltando pro... Pra A. Ele escolheu rotacionar pra B mesmo assim. E largou a A aberta. Morre também, Crimbo. Morre também, Crimbo. Morre também, Crimbo. Vai morrer, Crimbão. Já morreu, Crimbo. Perdem todas as armas. E aqui acabou. Já caiu o Tabson. Já paramos a mira. Já ouviu. Tá chegando o backup. Mais uma mole. Se matou, Crimbo. Muito bom, Crimbo. Até porque Molotov é parede agora, né? Tem uma parede na frente da tua Molotov. E GG, MBR. Vence o seu mapa de escolha. 13 a 10. Vamos para a Anciente. Excelente, Crimbo. A gente agradece essa jogada. 1 a 0 MBR, hein? Errou uma flash. Aqui acabou. Aqui, que acabou. Errou a flash e acabou. Tem um mundo. Tem um mundo. Tem um mundo. Tem um mundo. Cadê a FC4? Não, tá plantada para ele. Já estamos no defuse. Deu nós. E deu nós. E deu nós. E deu nós. E deu nós. Que milagre é esse? Salve para o Ian Lucas, Matheus Braga, que manda mensagem aqui. Gabriel Eburneu. Quem mais manda mensagem aqui? Yuri Silva. Tá aceito. Steel Key também. O Rafael. Rafael aceita também. Essa smoke aí é forte, viu? Da Big. Smoke feita pela... Big. Lá da base TR para pressionar a B. E o próstata já infiltrou, já matou o drop, meu amigo. Já morreu. Ok, caiu a casa. Aqui acabou. Podemos. Podemos divertir, viu? Foi, Bidão. Cara, pior que, cara, quando rolou o 3 é a 0, Bidão. Impossível. A confiança deve estar no talo. Beleza, Insane. Encontramos costinha deles. JDC, pós-plante aqui. Cara, a Big, pelo menos eu percebo que a Big tem um entendimento bom do mapa aqui. Eles ganham as regiões bem aqui. Sabem jogar o pós-plante aqui na... Os bombes. Morreu, não. É que tem uma voz estranha, cara. É que tem uma voz estranha, cara. Voz única. Safe. Ai, safezão. Mano, tem dois jogador nosso. Miado. Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Vamos comemorar. Peixe. Famoso olho de peixe. Beleza, drop. Fim. Funciona mesmo olho de peixe? Funciona, né? Só é ruim pra caramba. Eu lembro que eu não tomava. Eu tomei muito tempo. Eu lembro que eu tomava, mano. Eu ficava arrotando peixe. O almoço inteiro. Desculpa aí o horário, né? Mas... Não me descia bem, não. Era sempre de manhã, cara. De manhã, não. Era na hora do almoço. De manhã, na hora do almoço. Eu ficava... Mal. Esse é legal, não. Bora, dona Sandra. Mi BR. Tá voltando, hein? Opa. Já pegamos uma entra aqui. Mi BR jogando pra frente aqui. Desde que a gente começou a jogar com atitude aqui. As coisas melhoraram, viu? Inclusive. Sempre já pega uma aqui. O Insane pega outra. É, galera. Vai virar um 6x6 isso aqui. O que parecia impossível. Vai se tornando realidade. Agora tem chance de ganhar mais um. Mais um pistol na série pra... Bora, meu filho. Abre o olho. O Insane tem... O Insane se ele abrir um pouquinho mais o olho... Talvez ele abriu esse round aqui. Se o Tab se ganhasse um x5 aqui, eu tiro a camisa. Um. 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 Meu Deus. Arcar". Ai, 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 ai. Veio a Smoke. Tá vindo o Retake. O Cirerson já levou o Safe. Jad C. o porta voz da Arazi opa 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 ninguém suporta, fica tranquilo 3x3 em proibido, proibido será que a Arazi vai salvar a gente mais uma vez? olha a Arazi Arazi, 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 Arazi safe 1x1 JDC teve a chance a Big tá louca pra entregar o Kimbo vai entregar o cameraman não pegou as que usa o Kimbo pegou uma double kill o Sirson pega o BRNZ na sequência já sabem que o BR tá forte aqui pro meio já teve passo e o Sirson chegou o homem chegou aqui o homem chegou aqui morreu infelizmente errou o timing aí até deu um clique, mirou deixa o salve e vai embora Insane já infiltrou aqui vai matar Arazi 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 Arazi, pelo amor de Deus Arazi entregou meu Deus por que você é tão bom meu Deus 5 kills esse do JDC o Tabsen o que ele já fez dessa jogada o que ele já fez dessa jogada o que ele já fez dessa jogada uns 3K pra ele o que o Safe tá jogando aqui não é brincadeira adultos muito adultos Lurker na A morto liberou espaço pra B Safe 26 kills drop o que é isso? travou o Safe aqui, acabou aqui foi GG MIBR 2x0 big não tem como minhas fézinhas vai tudo de ralo hoje repei tudo tudo, absolutamente tudo ah ah não 12 e 11 12 e 11 ai Insane já foi ai rapaziada não tem Arazi na fé aqui vai ter que ser na fé entrada B entrada B não aqui é OT rapaziada não teve Arazi que salvou nós desse OT viu o Big é enjoado gente o Big é muito enjoado o Big é muito enjoado o Big é muito enjoado o timezinho chato desde sempre carrasco brasileiro pra vocês terem uma ideia o Fallen acho que nunca ganhou da Big tinha alguma estatística assim que ele nunca tinha ganho da Big desde a época do da SK carrasco demais brasileiro os caras são chatos de jogar contra ponto da Big no primeiro round do OT e essa vertigo se rolar vai ser insano hein galera dois times muito bons de vertigo Insane já pega uma kill BRNzan Searson beleza pelo menos um roundzinho vem pro domínio meio lento rasgaram a smoke agora safe já morre meu Deus 5x3 Exit um dois gigantesco Exit rapaziada salvo o round o Exit o Exit literalmente salvo o round BRNzan na sequencia 2x1 vai da nois hein Exit é o nome dele cara tomare que dê bom tomare vamo o MBR bom 4x4 o JDC tá morto é praticamente um 4x3 isso aqui JDC ai ai olha o JDC cara tava morto cara como é que você levou mais um boneco safe 29 kills 3x2 rapaziada ai invasou o cotovelo dele Searson 2x2 mole base BRNzan 2x2 BRNzan não BRNzan meu Deus drop também perde perde nossa ai ai aqui vai ser dificil velho os dois são muito bons divertidos aqui é 50x50 sinceramente hum hum deu Resit no pista hein não foi 1kg de peito foi menos tinha muito pouco peito de frango muro de tomate Heinz da tradicional carne de creme de leite já já tem herói aqui próximo tô ligado olha você pediu a entregada vai começar agora o MSN ou não então no contatinho no passinho do romano a MIBR vai se recuperando aqui JDC pegou uma kill vazou entregou a kill maravilha JDC deu o trade de graça Insane marotou muito e aqui acabou mais uma kill de impact do Insane ai olha o crimbo olha o off angle do crimbo C4 foi tradeado pelo BRNZ BRNZ tá baludo hein tá baludo a B é nossa plant acontecendo 22 segundos e ó eles vão pro retake aqui viu já não aguenta mais perder round a WP e M4 levaram um servidor errou o tiro e é drop ó double nade novamente flash pick ali da big mais uma HE arrebentou com o JDC molotov vindo não vão olhar esse canto até porque já rolou 3 HE nesse canto o JDC arrebenta com a 5 7 dele e o 7 a 1 claro o 7 a 1 ele ele tem que acontecer Brasil boa sorte pra achar o próximo emoji a sala me mandou aqui e ela me mandou o gabarito do próximo emoji que vai rolar no inter no final desse mapa aqui todo round ele tá enchendo o saco já pegou mais uma kill o sirson ah olha o sirson o sirson ganhou trocação de USP longa distancia insani mais uma kill caraca que isso sirson aí ó aí ó não tem 5 rounds meu irmão tem flash também no crimbo veio a flash beleza morreu antes morreu antes sirson nas costas sirson errou o pulo sirson correu fala dos 7 a 5 aí cara 8 a 4 alô câmera põe na tela do drop insani insani calma insani calma insani se enfia na smoke da reload insani isso 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 acabou as balas do safe brnzã brnzã faz uma é só a hora é seu momento brnzã é o seu momento de brilhar brnzã eu falo é seu momento de brilhar de chegar a tempo aqui brnzã perdeu a trocação com o crimbo smokes efetuadas 12 segundos em busca do plant h e feita double nade plant deu tempo subiu que capricho insani joga de mais de mais mi br mano que vou passar replay eu quero replay eu quero replay eu quero replay eu quero meu próprio replay ganhou tempo para ele se organizar para fazer a flash para fazer o retake e décimo primeiro ponto para mi br mais uma vez a big vai acelerando com o nome da a trozos hirson caiu a lista esse aqui não tem como é round da big 11 5 postar no instagram 0 0 0 0 no e 0 0 0 0 0 Olha o drop matando os... Counter-terroristas ganham! Pessoal, vamos guardar? Isso! Só dano econômico! Só dano econômico, pessoal! Boa! Se quiser, o codiguinho tem que se cadastrar no site da Batboom, hein? Usando meu cupom! Exclamação Batboom aí, senão não leva! E é que acabou! Se não... Todo mundo jogou bem aqui nessa vertiga, hein? GG! E... MIBR vence a BIG de 2x1 Classifica para o Decider Match E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!